Até que enfim, esse vídeo tá saindo aí, porque olha, pensa num vídeo que deu trabalho, hein? Ok, beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Eu vou falar com vocês aqui sobre vigor e sobre as novidades que devem estar chegando pro game aí nos próximos dias, beleza? Mas antes, convido vocês a deixar o like aqui pra poder ajudar. Aproveita e compartilha também pra que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. E ao final do vídeo, claro, deixa aí o teu comentário aqui embaixo pra que a gente possa desenvolver melhor o assunto, ok? Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí pra não perder absolutamente nada. Se você curte games como Metal Gear, Splinter Cell, Sniper Elite, Ghost Recon, COD, enfim, esse tipo de game de tiro tático, então você tá no lugar certo, porque esse canal aqui é focado nesse tipo de conteúdo. A gente tem vídeo quase todos os dias, então se inscreve aí pra não perder absolutamente nada, ok? Vamos pro vídeo. Então, senhores, esse vídeo aqui já era pra ter sido postado aí desde a semana passada, na verdade, né? Mas aconteceram aí diversas coisas que acabaram meio que impossibilitando que ele tivesse saído, né? Por exemplo, eu tive problemas com a captação do áudio, tive problema com o editor de vídeo. Ainda por cima, teve a chegada do evento Womber Sky, de Ghost Recon Breakpoint, que acabou sugando todas as atenções por aqui, vocês sabem. Então, não deu outra, né? Foi sendo adiado, adiado, adiado. Mas, enfim, tá aqui e agora vocês podem conferir aí. Como vocês já sabem, Vigor é um game que tá disponível aí apenas nos consoles, ok? E chegou recentemente ao PS4 e ao PS5. Eu gosto bastante desse game. É um game que eu tô sempre jogando, sempre que eu posso, né? Eu tô lá jogando e tal. E na medida do possível, sempre que eu posso também, eu vou trazendo conteúdos aí pra vocês. Informações, dicas, enfim, esse tipo de coisa que vocês estão acostumados a ver por aqui. Pra quem ainda não conhece o game, eu recomendo, inclusive peço que deem uma chance, né? Porque é um game muito interessante, realmente. É um game de tiro tático, como outros que vocês já viram por aqui. A diferença é que ele é full PVP e tem algumas mecânicas de Battle Royale, que dá ali um tempero todo especial ao game, né? O game, ele é free to play, o que melhora bastante, né? Você não vai precisar gastar absolutamente nada com ele. Ele é free to play em todas as plataformas, exceto PC, já que ele é exclusivo pra consoles, ok? Vou deixar no card aqui em cima um vídeo que eu fiz recentemente falando absolutamente tudo sobre essa caminhada dele aí, desde o lançamento até, enfim, ele chegar ao PS4 e ao PS5. Lembrando que ele foi lançado primeiro pro Xbox e quase um ano depois, mais de um ano depois, na verdade, foi que ele chegou pro PS4 e PS5. Então, dá uma olhada porque vale a pena. Esse vídeo ficou muito bom. Pois bem, se você tá jogando vigor aí também, você sabe que atualmente a gente tá na sexta temporada do game, que foi uma das temporadas mais fracas pra mim em relação a cosméticos e tal, esse tipo de coisa, na minha opinião, né? É o que eu acho. Inclusive, eu percebi algumas pessoas reclamando nos comentários aqui, porque a sexta temporada foi prorrogada. E aí é bom esclarecer umas coisas por aqui. Como eu já disse, o game chegou recentemente ao PS4 e PS5. Então, o pessoal tá meio fora de como funciona o game, né? Como ele já funcionava na época do Xbox. Mas eu já vim acompanhando ele desde essa época, desde a época do Xbox. E eu posso dizer a vocês que tá tudo absolutamente normal. Esse negócio de estender o período da temporada aí, já rolou em várias outras temporadas anteriores, ok? Então, fica tranquilo, porque tá tudo certo. Então, temporada 7, logo, logo, vai dar as caras por aí. E por falar em temporada 7, eu tenho aqui algumas informações bem quentes sobre essa nova temporada, ok? E pra vocês já irem se preparando por aí. Vamos lá, então. Eu tenho uns prints aqui bem interessantes, né? Então, vamos dar uma conferida. Aqui a gente já pode ver o nome da próxima temporada, que vai ser Mercenários, ok? E já dá pra ver alguns cosméticos aqui também. Tem essa skin bem maneira aqui, com a camisa xadrez, com colete balístico. Tem também uma bolsa nova aí pra gente. Se bem que nessa temporada, na sexta, a gente já teve uma boa variedade de bolsas aí. Mas é sempre bom ter opções, né? Tem arma nova, uma pistola aqui. E ainda a gente pode ver aqui uma máscara de gás bem padrão. Tem uma boina maneira aqui também. Só lembrando que esses prints aqui, eles foram retirados do servidor de testes, ok? Então, ainda não tá disponível aí pra vocês. Mas, como eu disse, logo, logo vai tá chegando aí pra todo mundo. É só ter um pouquinho de calma, ok? Aqui a gente tem uma página mostrando as principais novidades da temporada e vale a pena a gente dar uma olhada também. Aqui a gente vê que vão ser três armas novas, né? Uma pistola, a B93. Tem aqui a M60E3, que é uma LMG. E tem o retorno aqui da shotgun La Ciave, beleza? Portanto, temos aí uma nova LMG, uma nova pistola e uma nova shotgun novinhas aí pra gente usar à vontade pelos mapas de vigor. Aqui no segundo item, a gente tem uma informação bem interessante. Bora ver aqui. Campers, tomem cuidado. Novas medidas foram ativadas contra forasteiros imóveis. Isso aqui é bem interessante. Aqui tá se referindo especificamente a um novo sistema que detecta quando o player fica imóvel por mais de dois minutos. E aí vai e mete um morteiro na cabeça dele. Isso é muito bom. Aliás, isso vai melhorar bastante a dinâmica do game. Porque a gente sabe que o que mais tem no vigor é camper, né? Afinal de contas, a gente sabe que quem morre no mapa do vigor perde todos os itens. Então o cara, ele vai lá, pega alguma coisa e automaticamente ele se esconde pra poder não perder o que ele pegou, né? É aquele negócio meio DZ do The Division, né? Do primeiro The Division, né? Ficava todo mundo com medo de se expor e perder os itens que conseguiu, né? Então o cara, ele quer ser extraído sem perder o que ele já conseguiu. E aí o cara acaba se escondendo muito, camperando muito e tal. Com essa nova funcionalidade, isso vai diminuir. Acho que é uma excelente medida aí contra isso. E já deve aliviar bastante essa questão aí, forçando os players a se movimentarem no mapa. Continuando aqui, a gente vê que as armas do modo tiroteio foram recriadas. Provavelmente visando aí o equilíbrio entre elas, né? E no final do texto aqui, a gente pode ver agora que algumas saídas vão estar fechadas. E vão precisar de alguns itens pra poder serem abertas, né? Essa é uma funcionalidade que eu confesso que vai mudar bastante a dinâmica do game. Porque agora não basta só lootear e correr pra saída, né? Agora a gente tem que torcer pra que ela esteja aberta. Isso vai gerar muitas situações interessantes. Imagina, alguém pode aguardar por mais tempo numa saída, né? Ou pode segurar os itens pra poder pegar um player que estiver chegando. E, cara, vai melhorar bastante as situações de combate e a estratégia também. Lembrando que Vigor é um jogo muito tático, né? E esse tipo de situação vai gerar melhores condições pra que esses combates ocorram. Claro que tem muito mais coisa chegando por aí nessa nova temporada. Aqui foi só um resumão das principais coisas que vão estar chegando aí. Mas lógico que quando tiver tudo liberado pra todo mundo, a gente vai dar uma olhada melhor em absolutamente tudo. E aí eu trago pra vocês tudo completão, ok? Vamos aguardar pra ver. Não esquece de se inscrever aí, você que tá jogando Vigor, que começou a jogar Vigor. Vai ter muito mais vídeos aqui sobre esse game que eu tô gostando bastante, certo? Deixa aqui nos comentários embaixo a opinião de vocês, né? Sobre essa nova temporada, se vocês estão ansiosos aí pelos novos recursos, as novas funcionalidades, as novas armas e tal. Não esquece de deixar o like aqui pra poder ajudar. Compartilha também aí pra aquele teu amigo poder conhecer o game. Valeu, falou, um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho